Se você continuar sendo empregado, jamais, 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 você vai ser um milionário. Já ouvi em alguma revista da Forbes alguma coisa falando sobre empregados que ficaram milionários? Cara, é muito difícil, cara. Se você quer ficar milionário, de verdade, quer ficar mais rápido, porque eu acho que todo mundo quer ser milionário, tipo, eu tô com 25, não tenho, então eu quero estar milionário, aproveitando minha vida. Então, meio mais rápido pra você fazer isso que o empreendedorismo. E eu vou falar pra vocês, agora eu vou contar uma historinha aqui, tenho certeza que vai ajudar muito vocês, como ajudou um carinha esses dias aí, que ele mandou mensagem, hein? Ele tá pra montar a loja dele, mas não é só pra loja não, é pra tudo, pessoal. Então, ó, vem comigo, fica aí, deixa um like aí no nosso canal, deixa um like aí, ó, nesse vídeo aqui, ó, que o YouTube mostra daí que esse canal é relevante e manda pra mais pessoas e ajuda muita gente, cara. Só isso que eu tô pedindo pra vocês, fechou? Então vamos lá. Pessoal, pessoal de empregado a empreendedor, eu sou o House, já bati mais de 2 milhões de vendas só de peças jeans e quero ajudar você a ganhar dinheiro também, tá? Meu objetivo é com 30 anos, tá bem sossegado, tá bem livre, tá trabalhando ainda, é claro, porém com bastante dinheiro no bolso pra viajar, cara. Tava falando com o House sobre umas viagens agora, melhor coisa, acho que o que todo mundo quer é viajar pra outro país, outro estado, ir pra um lugar exótico, tipo um chalé na montanha, eu acho que é a melhor coisa. Pelo menos uma vez por mês a gente tem que aproveitar disso. E por que não, cara? Porque a gente só tem que aproveitar isso quando a gente tá lá com uns 50, 60, 70 anos que a gente tem que esperar a aposentadoria. E o pai falava, trabalhe bastante, seja um bom funcionário, que aí você vai se aposentar cedo. E eu falava pro meu pai, tchê, não quero trabalhar não, eu vou ser empreendedor. Ele levava uns cascudos. Mas, por fim, né? Isso aí daí é a mentalidade de todo mundo da era antiga, cara, da era antiga, porque as coisas mudam. Infelizmente, antigamente não tinha tanto conhecimento como tem hoje. Antigamente, pra você ser respeitado, ser um cara fodão, você tinha que fazer faculdade de medicina, advocacia, engenharia, daí você seria um cara fodão pra época, entendeu? Só que hoje em dia as coisas mudaram. Não, hoje em dia a faculdade não quer dizer nada, a faculdade só quer dizer que você tem um papel. Porque, assim, hoje em dia o que vale mesmo é o conhecimento que você tem. O mais conhecimento que você tem hoje em dia, aquela frase vale. Conhecimento é poder. Com certeza essa frase vale muito hoje em dia, pessoal. Vale muito mesmo, pessoal. Por quê? Pessoal, quanto mais esperto você for hoje, mais dinheiro você vai ganhar. Um exemplo. Tem... Ó, vou dar dois exemplos aqui pra você. Eu e uma pessoa. Eu, por exemplo, eu montei minha loja na garagem e depois de dois meses eu já coloquei minha tia lá. Depois de mais de um mês entrou o Roger. E eu já não tava nem trabalhando mais. E a única coisa que eu olhava, eu falava, e aí, Roger, como é que tá? E aí, tia, tá beleza? Beleza, eu vou tirar uma sonequinha aqui e vou tomar um leite. E eu ganhava mais que um funcionário CLT. Tava praticamente, tipo, pra mim, uns 1.900, 1.800 reais que sobrava pra mim sem fazer nada. Literalmente nada. Tinha dois funcionários, eu pagava eles, não pagava aluguel nem nada. E ia ganhar puta grana sem fazer nada. Agora tem aquela pessoa que eu tava conversando uma vez, falou assim, pô, eu tenho loja faz 15 anos. Eu falei, caramba, a loja do cara deve ser top pra caramba, né, velho? É, mas eu vou lá, eu vou entrar às 9 horas, eu vou sair às 6. Eu falo, você não tem funcionário? Não, não, funcionário dá muito trabalho, funcionário não rola, cara. Você tem que fazer sua loja você mesmo sozinho, senão você não vai pra frente. Cara, isso daí não tem escala, cara. Tem que pensar hoje em negócios que tem uma escala. Hoje, internet é o melhor jeito de você ter escala, mas você vai ter um negócio físico? Tá funcionário pra ficar lá e você vai fazer outra coisa. Porque se você ficar na sua loja, você não é um empreendedor, você não é um empresário. Você é um funcionário de você mesmo. Você é seu próprio funcionário. Então, e outra, sem contar que você vai trabalhar das 9 às 6, vai ter que fazer tudo, você vai ter que fazer venda, você vai ter que fazer compra, você vai ter que fazer a contabilidade do seu negócio, você vai ter que fazer o marketing. Você não vai fazer nenhum desses 4 perfeitos, vamos dizer assim. E aí, Fer, você não vai fazer nenhum desses 4 perfeitos e vai acabar fazendo tudo errado. E não vai crescer. Depois você vai me perguntar por que eu não tô vendendo. Sabe delegar a função do seu negócio pra outras pessoas. Seria o melhor jeito de você conseguir vender. Aqui cada um faz sua parte. Eu tô fazendo a parte do Marshall House agora. Eu nem tô fazendo a parte da loja. O Roger tá fazendo a parte da loja. O Fernandão lá tá fazendo o Marshall House também, a parte do marketing, edição e todas essas partes. O David tá fazendo a parte de vendas. Então, cada um tem uma função. E é assim que você vai ganhar dinheiro. Escalando o seu negócio. Dando, terceirizando os seus trabalhos. Pra você ter mais trabalhos. Porque assim, você tem 24 horas. O que você faz? Ou você gasta esse seu tempo trabalhando no seu comércio, trabalhando pros outros. E daí você vai ganhar por hora. Ou você escala isso. Ou você compra a hora de outras pessoas. Eu compro do Roger 8 horas por dia. Eu compro do Fernando 6 horas por dia. Eu compro do David uns tal horas por dia. E daí eu vou escalando o meu negócio. Você entendeu? É assim que você vai ganhar mais dinheiro. É assim que você vai ficar rico mais rápido. Quanto mais negócios você tiver, mais fácil. E eu tenho certeza, cara, que ó. Em 5 anos. Se você fizer todos os passos que eu falo pra você fazer. Você com certeza vai conseguir pelo menos umas 5 lojas. Ou 5 fontes de rendas diferentes. Cada fonte de renda. Que te renda aí em 5 anos vai? 3 mil cada uma delas. Que não é difícil. É super fácil fazer isso na minha garagem. Cada uma delas que te renda 3 mil reais. 3 vezes 5, 15 mil. 15 mil reais pra você não tá bom. Não tá legal. Pelo menos de começo. Em 5 aninhos. Se você tá com 20, com 25 ganhando 15 mil. O que você acha? Porque tem gente aí, pode ver pelos seus pais, ou os pais dos seus amigos, essas coisas. Que já se passaram 50 anos e tão ganhando 2 mil ou 1.500 reais. Infelizmente. Porque não tiveram toda essa condição que a gente tem hoje. A gente tem, cara. A internet hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Só não ganha quem não quer. Infelizmente. Essa é a verdade. Se você hoje tá com 20, 30, 40, 50 anos. E não tá ganhando dinheiro ainda. Talvez, pode ser que tenha uma circunstância que aconteceu na sua vida. Você, beleza. Você caiu. Só que, cara, se você continuar aqui embaixo, a culpa é tua. A culpa de você morrer pobre é tua. Agora, se você caiu aqui embaixo e agora tá tentando crescer de novo. Cara, manda bala que eu tenho certeza que você vai conseguir. Você tem internet hoje pra te ajudar. Pra te guiar. Pra fazer você ganhar muita grana. Sinceramente. Eu não sou a favor da CLT há muito tempo atrás. Eu nunca mais vou trabalhar pra alguém. Depois que eu descobri que dá pra você ganhar dinheiro. Fala sozinho. Fazendo suas coisas próprias. Nunca mais vou trabalhar pra alguém. Tem exceções? Tem. Se você ganha participação da empresa. Se você sabe que você vai querer crescer com a empresa. Se você tem um objetivo de ganhar 5 mil reais. Você sabe que... Sei lá. Se você ajudar essa empresa. Você vai querer ser. E você vai chegar nesse 5 mil. Que é a sua meta. Porque riqueza tem várias formas de se dizer. Vamos dizer assim. Pode ser que, por exemplo... Vou dar um exemplo com o Roger. Pode ser que a riqueza pro Roger seja somente viajar todo mês. Daí eu falo pra ele. Não, Roger. Vou pagar pra você 3 mil. E todo mês a gente vai viajar. Eu pago uma viagem pra você. Vai. Pode ser. Mas às vezes o cara fica feliz pro resto da vida. Porque essa vontade dele é viajar. Você entendeu? Então todo mundo tem uma forma de riqueza que ela quer. Que ela tem vontade. Mas ninguém foca nisso, né? A galera só foca em ir trabalhar pra ganhar dinheiro. Pra depois sentar e ficar. Sei lá. Sei lá o que a galera pensa. Mas por fim, eu não sou a favor de CLT. Com exceto com algumas exceções. Que nem eu falei pra você agora. Eu falo pra você que empreender é a maneira mais rápida de você ficar rico. Não só com loja física. Mas com conteúdo na internet. Com Instagram. Que eu já falei como que você pode vender no Instagram. Com Facebook. Que dá pra você vender muita coisa no Facebook. Com e-commerce. Que dá pra você ganhar muita grana. Ou criando só conteúdo pra canal no YouTube. Isso também é empreendedorismo. Isso daí também é empreender. Isso daí também é ser empreendedor. Criar um aplicativo. Criar uma rede social. Isso daí também é ser um empreendedor. Então empreender é o jeito mais fácil de você ganhar. Ganhar dinheiro hoje em dia. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esquece. Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like pro algoritmo do YouTube. Mostrar que esse vídeo é relevante. E com certeza você vai me ajudar. E muito nessa empreitada aí. Fechou? Tamo junto. Valeu. Ah, não esquece. Conteúdo todo dia lá no nosso Instagram. E bora ser o próximo empreendedor da família.